Olá, eu sou a Ana e neste vídeo vou levar-te numa viagem até Angola, mais propriamente ao seu período de trabalho forçado. Para isso, trago o poema Monagamba, de António Jacinto, que vou passar a citar. Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho de cereja são gotas do meu sangue feita de cheiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado. Negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam, aos regatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. Quem se levanta cedo? Quem vai à tonga? Quem traz pela estrada longa a tipóia ou o cacho de dendém? Quem capina e empaga recebe desdém? Fuga podre, pães podres, pães ruins, de cinquenta angulares, Porrada recifilados? Quem? Quem faz o milho crescer e os laranjares florescer? Quem? Quem dá dinheiro para o patrão comprar? Máquinas, carros, senhoras e cabeças pretos para os motores? Quem faz o branco por esperar ter barriga grande, ter dinheiro? Quem? E as aves que cantam, os regatos de alegre serpentear e o vento forte do sertão, responderão. Munangambé Ah, deixe-me ao menos subir às palmeiras. Deixa-me beber, Marufo. Marufo, esquece-lhe diluído das minhas bebedeiras. Munangambé Após esta leitura, vou passar à interpretação. Inicialmente, a referência da indistência de chuva para regar as plantações transfere um facto típico do clima de Angola. Este obstáculo meteorológico faz com que o sujeito poético trabalhe arduamente ao ponto de ser o seu suor a forma de rega das plantações. Mostra-se já o recurso da metáfora para intensificar o trabalho excivo ao corrido. Revela-se que são plantações de café, estando já este num processo final de amadrecimento, a qual, logicamente, sincera referência à cor das gotas do sangue humano, que ocorrem devido a algum ferimento proporcional na rega ou na colheita do café, já que trabalhar num campo arígola requer um nível elevado de experiência e condição física. Na estrofe seguinte, é apresentada a comparação da cor do café torrado à cor do contratado, estabelecendo-se alugaricamente a tortura do contratado como se dá no café, possibilitando recorrer à imaginação para visibilizar a situação. Seguidamente, encontra-se a personificação de elementos da natureza como únicos cúmplices e testemunhas da visualização do cenário pela qual estes homens estão sujeitos diariamente. Assim, o pronome interrogativo Ken dá ênfase à forma sequencial das tarefas do Monangama. Nessa sequência, recorre-se ao Kimbund para possibilitar uma maior aproximação ao cotidiano e dar ao leitor a imaginação desse espaço. Assim, tens as palavras tonga, que é um terreno agrícola, tipóia, uma carruagem, capina, limpar o terreno de capim e fuba, farinha de mandioca. Esta semântica tem a finalidade de, tal como define Chaves, a aproximação com a terra e a cultura angolanas numa relação produtiva que afasta a clichirização, ou seja, a rigidez dessa linguística. Continuamente, estas perguntas retóricas marcam um grau de escravidão exercido nestas pessoas, contribuindo também para a oposição estabelecida entre o colonizado e o colonizador. Um deste primeiro é comparado a uma cabeça de motor. Novamente, a natureza e os animais pronunciam-se, ao qual Lopes anuncia que podemos perceber, inclusive, a atitude de ironia perante os questionamentos feitos pelo eulírico do poema. Afinal, até mesmo as aves, os regatos e o vento são capazes de responder o Monangamba. Por consequência de toda a carga diária, é refletido na última estrofe o desejo desesperado por uma finalização e combate a toda a colonização, sendo essa manifestada pelo Marufo, a vida alcoólica fruto da palmeira. O tema que é o sofrimento, já que o poema é um todo à volta daquilo que o colonizado passava. A terminação do tema tem como base o trabalho de Fábio Silva, que se dedicou à análise dos poemas de António Jacinto, mostrando as suas temáticas, na qual destacou a dor e sofrimento, aluindo que, nota-se que na poética jacintiana, a dor e o sofrimento possuem uma maneira muito específica de serem encarados, estando ligados à condição social marginalizada da maioria da população. Neste poema, Fábio Silva destacou também que o poeta canta vários pesares, causados por injustiças sociais, para isso utilizou diversas metáforas e comparações. Consegue-se terminar também o assunto, no qual este é expresso pelo título, ao qual coloca-se a questão Qual o significado Monangamba? Esta palavra é originária do étimo quimundo. Monangamba significando o filho escravo. Diversos estudiosos dedicaram-se à sua definição, é o caso de Benjamin Júnior, dando a ideia do Monangamba ser um proletário para todos os serviços, compelido, muitas vezes, o trabalho forçado. Outro ponto importante é o domínio categorizante desta forma de poesia, recorrer à musicalidade, permitindo não só uma forma de leitura específica, como também uma imagologia do que é retratado, neste caso, no dia-a-dia do Monangamba, simbolizando-se uma dança rítmica do trabalho. Leva-se ao encontro daquilo que Silva refere, como o bland space, constituído pela mistura dos domínios musical e o da linguagem, que trazem assim para o leitor, ouvinte, uma imagem sensória cognitiva muito mais embrangente. Desta forma, concluo a análise ao poema, mas deixo uma pequena curiosidade, que é a explicação da criação do poema por parte do escritor, numa entrevista feita por Michel Aban. Assim me despeço e espero encontrar-te aqui no próximo vídeo. Obrigada.